O que me motivou a ir para a Serra Pelada foi o ouro. Porque naquela época, quando estourou o garimpo de Serra Pelada, todo mundo que ouvia falar que, na verdade, era muito ouro, a gente se empolgava, mesmo com muita dificuldade, a gente chegava lá. Na época não tinha estrada, era muito difícil, a gente andava muito por dentro do mato, atravessava lagos, atravessava montanhas, até chegar lá. Eu, por exemplo, na época a gente era chamado de furão, porque a gente não tinha documento para entrar, a gente entrava como se estivesse roubando alguma coisa. Então eu entrei para um lugar, na época, chamava-se 30, era o lugar onde ficava mais próximo a Serra Pelada, e tinha muito movimento, muita gente, hotel, essas coisas, todas tinha lá. Então eu cheguei lá em 1983, em 1983, cheguei lá e fui em busca do ouro, e entrei furando para um lugar chamado, que é o 30, a gente entra por cima, e desce para chegar em Serra Pelada. Muito difícil a passagem, me deparei com pelo menos um corpo morto, quando o pessoal saía do garimpo com dinheiro, saía voltando por dentro do mato, quando ele não conseguia sair legalmente, aí ele saía voltando, fazendo o mesmo percurso pelo mato. Quando alguém sabia que alguém ia para lá, para sair com ouro, eles botavam emboscadas e matavam as pessoas e tomavam todo o ouro que a pessoa levava. Eu parei para comer um frito na beira de um córrego, e lá estava, nós olhamos assim, eu e mais alguns colegas, alguns amigos, e estava lá um homem morto, coberto de folha. A gente viu, a gente desceu para beber água no córrego e estava o corpo lá. Então aí a gente seguiu para Serra Pelada, e chegando em Serra Pelada, realmente muito difícil, foi o trecho mais difícil que eu encontrei, foi para descer, para chegar lá na currutela lá em Serra Pelada. Na época já existiam ali uma faixa de 90 mil homens lá dentro. E na época também não tinha mulher lá, só era homem, não podia entrar mulher, era proibido. Então a gente, o trecho mais difícil que eu encontrei foi para descer uma serra que realmente lá não tem mato, só pedra, a gente desce escorregando, muito difícil. Quando cheguei lá dentro de Serra Pelada, eu cheguei com os pés, eu não aguentava nem pisar no chão, horrível aquilo lá. Foi o trecho mais difícil que eu encontrei. Aí depois que cheguei lá e fiquei, passei dois dias para poder sair, para ver o movimento, porque eu não estava muito baqueado. E fui olhar lá a situação, a cava, né? É onde trabalhava ali quase 90 mil pessoas, e diariamente aquilo parecia assim um formigueiro. A gente, eu comecei a olhar, tinha uma escada que chamava-se Adeus Mamãe, porque se escorregasse daquela escada já era, né? Caía lá embaixo, muita pedra, muito... Não escapava não, por sinal lá morreram 19 pessoas. Então, ali eu me dei um pouco de medo, né? De ver aquela coisa, mas eu fui para aventurar, né? Só que eu não tive a sorte que muitos tiveram, né? De pegar ouro, assim, muito ouro. Por sinal, eu saí de lá da Serra Pelada numa situação difícil na época, porque quando a gente entra para um movimento desse, muito grande como é a Serra Pelada, que realmente lá é incalculável a riqueza que tem lá, ainda hoje, então a gente faz tudo para permanecer. Mas eu cheguei a colher mamão no mato, porque tinha muitos sítios já em 83, que as pessoas iam chegando, iam plantando, porque desde 80 que havia o movimento lá dentro. Aí eu tirava mamão, fazia salada, eu e um companheiro aqui do Rio de Janeiro, né? Lá do Rio de Janeiro. Então, lá nós fazíamos, botávamos numa caçarola e saía vendendo os copinhos, né? Para poder arranjar dinheiro para a alimentação. Então, era muito difícil ali, foi difícil demais, muita gente doente, uma epidemia muito grande de febre, de malária, de tudo que é de coisas que podem contaminar uma pessoa. Porque vocês podem imaginar o seguinte, onde tem, que na verdade passaram por lá 116 mil trabalhadores, né? Mas constantemente tinha 80 mil, 70 mil, 90 mil, onde não existe banheiro, onde não existe lugar adequado para nada, onde se fazia as necessidades fisiológicas todas em cima da terra, e naquela poeira, né? Havia realmente uma doença, assim, de tudo que é tipo de qualidade, né? Inclusive, hoje ainda muitas pessoas sofrem ainda com racenias, com mutilação ainda do tempo que trabalhava, né? Pois é, realmente é muito difícil. Então, foi isso que me levou à Serra Pelada, em 83, e permaneci lá pouco tempo, né? Saí, voltei novamente, aí quando eu voltei, já voltei documentado, tirei carteira na Receita Federal. Aí você volta falando para... Você vai, foi em 83, ou aí você volta falando novamente? Dois anos depois, né? Em 83, 85, eu voltei. Quando voltei em 85, aí já havia muita facilidade, porque a gente já podia tirar documentos fora para entrar, né? Por sinal, quem fazia a vistoria de quem entrava lá era a Federal, né? Era a Polícia Federal. Então, tinha o lugar por onde a gente passava, tinha... É como se fosse hoje o pedágio, né? Eu estava aqui, assim, e tinha uma... E cada lugar tinha um Federal para examinar a documentação da gente, né? Então, quando eu entrei na segunda vez, eu já entrei com documentos. Lá em Marabá, eu tirei meus documentos, né? Tirei a carteira da Federal, que é chamada Carteira Amarela, e tirei também a carteira da cooperativa, que foi criada em... Ela foi emitida já em 84, né? Começo de 84, eu já entrei em 85 com a carteira da cooperativa, né? Então, eu já entrei legal. Aí, tudo bem, aí eu fui para trabalhar, Só que, na época, nessa segunda volta minha, eu já... Lá já estava... Já tinha começado, né? Depois que criaram a cooperativa, começou a perseguição para tirar o garimpeiro lá de dentro. Porque a Vale do Rio Doce, então, chamada na época, que hoje é só o Vale, né? Ela queria se apoderar do garimpo, né? Após a... A... A doação que o Figueiredo, na época, fez para o garimpeiro. Porque ali, realmente, a Vale havia pesquisado o ferro e quando estourou o garimpo, a Vale começou a se apoderar do garimpo. E se apoderou. Então, o Figueiredo, na época, ele pagou 59 milhões de dólares para a Vale do Rio Doce, para que a Vale deixasse para o garimpeiro. Então, foi criada uma reserva, chamada Reserva Garimpeira. Que foi onde o garimpeiro se achou com segurança para trabalhar. E aí, então, nós começamos a trabalhar e lutamos. Em 86, houve uma paralisação, porque lá acontecia o seguinte. A perseguição começou... Quando a gente estava chegando no cascalho, onde era um cascalho rico, eles deixavam, os responsáveis pelas dragas que dragavam a água de dentro do garimpo, eles deixavam encher. Dava um jeito lá, quebrava o motor, alguma coisa. E aí enchia. Vocês já podem até imaginar um buraco, onde na época já estava com 80 e poucos metros de profundidade. Quando nós saímos, definitivamente, que foi em 92, já havia uma cava com 186 metros de profundidade. Então, ali enchia tudo. Os barrancos que eram feitos damas, eram barrancos pequenos. Os barrancos maiores que tinham eram, assim, vamos dizer, 4x4, 3x3,5, 2x2. Tinha barranco de todo tamanho. Então, a gente descia cavando no picaredo e tirando na pá, botando no saco. O saco botava aqui na testa um negócio para segurar, o saco pendurado nas costas, e subia aquela escada para jogar em um local onde tinha uma castanheira. Vocês já ouviram falar da castanheira do Pará? Pois é, uma castanheira, ela é uma árvore muito grande. Inclusive, essa castanheira, ela ficou coberta com a montoeira que nós tiramos de dentro do buraco. Porque lá era realmente uma serra, mas foi tombado para um outro lugar e ficou um buraco no lugar, que era uma montanha. Foi tirado e hoje é um buraco muito grande. Então, nessa época, em 86, já havia essa perseguição lá dentro. Então, foi quando, em 1988, eu já não estava mais lá, eu saí porque em 86, no final de 86, houve uma paralisação. Se dizia fechada a Serra Pelada. Fechada a Serra Pelada. Então, o homem que fazia todas essas coisas, chamava-se Curió, cunhado do então presidente Figueiredo na época. E Figueiredo, ele teve muita boa vontade, nós devemos muito a ele na época que ele fez por nós. E nós ali, agora estávamos sendo coagidos pelo então chamado Curió, que era reformado, coronel reformado do Exército, e tinha todo o poder ali sobre nós. Então, ele declarou o garimpo fechado em 86. Mas, em 88, a cooperativa que foi criada em 84, que chamava-se Colgar, Colgar, a cooperativa dos garimpeiros de Serra Pelada. Essa cooperativa, em 88, ela passou a ser chamada Congaspe, Cooperativa Mista dos Garimpeiros de Serra Pelada. Então, a cooperativa Colgar, que é a cooperativa mista, aliás, a cooperativa dos garimpeiros de Serra Pelada, que foi criada em 84, ela foi criada com o objetivo de organizar o garimpo, de organizar o garimpeiro, para que o garimpeiro tivesse, onde ele pudesse vender o ouro, onde ele pudesse buscar orientação para o trabalho. Tudo que se passava ali, a cooperativa era quem organizava. Porque, até então, antes da cooperativa, a organização era chamada de coordenação. Era feita pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Então, aí, foi criada lá dentro a Caixa Econômica Federal, foi criado o Banco Nacional, na época existia o Banco Nacional, foi lá para dentro uma agência do Banco Nacional, um órgão chamado Cobal, na época que era onde fazia, ia todo o mantimento para o garimpeiro lá dentro, onde a gente fazia as compras. Então, aí, passou a ser tudo organizado através da cooperativa Colgar. Só que a cooperativa Colgar, ela foi criada exatamente para fazer essa organização, mas ela não tinha poder de mineradora. Ela não tinha poder de trabalhar além de 22 metros de profundidade. Ora, nós já estávamos com mais de 80. Então, o Corió criou, que foi ele também quem criou essa cooperativa, ele criou um mecanismo para que houvesse uma modificação no nome da cooperativa, para que a cooperativa passasse a ser uma empresa, uma empresa mineradora. Aí, foi chamada a cooperativa Mixta dos Garimpeiros de Serra Pelada. Isso foi feito em 1988. Então, quando foi feito isso, aí começou a funcionar normalmente, o Corió, novamente, com a sua mente maligna, começou a fazer alguma coisa, criar alguma coisa, para que a Serra Pelada voltasse a pertencer à Vale, naquela época. A Vale era uma estatal na época? Hein? Não, na estatal, a Vale, na época, ela era chamada Doce Gel, que era uma estatal. Então, logo depois, quando o Fernando Henrique, foi, meu Deus, eu sei que foi passada, a ser, ela foi privatizada, ela foi privatizada pelo Fernando Henrique, onde ela passou a ser, que o governo tem, parece-me que, se não me falha a memória, ele tem 51% sobre a Vale. Parece-me que é isso, eu não tenho bem certeza. Eu sei que, aí, então, a Vale já estava, já não era mais Doce Gel, já era Vale, Vale do Rio Doce, que agora, recentemente, ela mudou para ser chamada só Vale, não é? Em 78. Foi, não é? Pois é. Então, naquela época, o Corió começou a maquinar alguma coisa que devolvesse a Serra Pelada a Vale do Rio Doce e tirasse do garimpeiro os direitos que nós tínhamos. O Corió, quando foi em 90, o Corió criou uma cooperativa chamada Comigaspe. Comigaspe. Cooperativa de mineração dos garimpeiros de Serra Pelada. Então, essa cooperativa, ela foi criada em 90. Agora, veja bem, veja bem, a mente do Corió. Por que ele agia assim? Porque ele fez o seguinte, ele criou essa cooperativa, em seguida, ele criou alguns mecanismos para tomar do garimpeiro, né? Como foi imediatamente verificada essa situação, a Receita Federal cancelou o CNPJ dessa cooperativa Comigaspe, ainda em 90. ao ser cancelado, como ele tinha muito poder político, financeiro, social, de toda maneira ele tinha poder, porque ele era apunhado do Figueiredo na época, o Figueiredo morreu, mas ele ficou com muito poder. Então, ele criou algumas situações em que foi descoberto que estava sendo tomado o garimpo, né? Então, foi denunciado na Receita, a Receita pegou e cancelou, né? Mas ele, a partir de então, não sei como ele conseguiu, né? Trabalhou até em 2004 sem CNPJ. Até 2004. Em 2004, o presidente da Comigaspe, então, na época, era chamado Josimar, tá? que logo depois mataram ele na casa dele. Então, ele entrou com um requerimento na Receita Federal pedindo a transferência do CNPJ da Comigaspe para a Comigaspe. O que eu vou falar não tem o documento, mas tudo que eu estou falando eu sei, tem o documento na cooperativa. Isso que eu vou falar não tem o documento para provar, mas o comentário é que foi pago na época 13 mil reais para um funcionário da Receita Federal para fazer essa transferência fraudulosamente. então foi feita, né? Como foi feita naquela época, em 2004, a cooperativa Comigaspe, o presidente dela era o Eliezer Luiz Jucar, que era o presidente da Comigaspe na época. Como ele ficou sabendo da situação, ele entrou com embargo na Justiça. do CNPJ. Mas como a nossa justiça, infelizmente, o nosso judiciário brasileiro, eu digo que está podre, podre, porque o que nós temos visto, ouvido, e participado do que o judiciário tem feito contra os garimpeiros de Serra Pelada, talvez por causa de propina, propina, porque nós sabemos de tantas coisas que acontecem, juízes, desembargadores, pessoas de alto nível na política, que fizeram certas coisas que não são dignas de um cidadão qualquer fazer, muito menos de um homem que ocupa um cargo como um juiz de direito, como um desembargador, como um advogado, esse povo. Então, na época, foi feito esse trâmite sem que houvesse a Assembleia para que se tivesse presente as duas diretorias, que seria o necessário, porque quando se vai unir, ficar, duas empresas, as diretorias têm que sentar e a que vai ser abolida, ela vai ter que assinar a sua diretoria toda, vai assinar como está passando os seus direitos para outra empresa. Então, vai haver o quê? A junção de duas empresas, que isso não houve nas duas cooperativas como duas empresas que eram. Então, a partir daí, a Comigasp começou a trabalhar, usar o CNPJ da Comigasp, que é o zero, ele começa com o zero cinco e termina com cinquenta e oito no final. Então, a Comigasp, através da sua diretoria, ela, concordando com o Ministério de Minas e Energia, que o Ministro de Minas e Energia é o Lobão, Edson Lobão, que é do Maranhão, ainda hoje é ele. Então, eles deram o direito para a Comigasp fazer as pesquisas, deram o alvará de pesquisa para a Comigasp e a Comigasp passou o alvará de pesquisa para uma empresa chamada SPCDM, que foi criada para substituir a Comigasp nos direitos de receber e pagar, porque a Comigasp ela não podia receber nem pagar, ela não tinha esse poder, a cooperativa Comigasp, porque ela não tinha um CNPJ dela, ela usava o CNPJ da outra cooperativa. Então, criaram essa empresa chamada SPCDM e esta empresa passou as pesquisas para a empresa chamada Colossos, que é uma empresa canadense, se bem que é subsidiária da Bendita Vale. É uma empresa subsidiária da Vale. Então, quando aconteceu isto, a cooperativa Comigasp, ela passou a ser uma cooperativa, a ser uma empresa que não teve poder mais para nada, porque a SPCDM é quem resolve tudo e passou para Colossos, o direito de pesquisas, isso tudo através do DNPM, Departamento Nacional de Mineração e através do Ministério de Minas e Energia. Foi tudo concordado como o Jônatas, ele está com um DVD que eu trouxe para ele, ele nem viu ainda, de uma audiência pública lá nos Ministérios de Minas e Energia. Você vai ver como que é aquilo lá. Então, o Ministério de Minas e Energia Irregularmente. e foi criada a SPCDM quem criou a SPCDM? Quem criou a SPCDM foi a Comigaspe junto com a Vale do Rio Doce. E em que momento que entra a Colossos? A Colossos entra exatamente no momento em que era preciso fazer as pesquisas de mineração para saber o potencial de ouro da Serra Pelada. que era para poder ela trabalhar em cima da... fazer o túnel, que hoje nós temos um túnel lá com 5 metros de diâmetro. 2.500 metros de túnel. Já temos 2.500 metros de túnel onde tem uma cidade lá dentro. Lá eles têm tudo. Enquanto os coitados dos garimpeiros morrem e passam por necessidades horríveis lá na vila, eles lá estão se deliciando da melhor maneira possível. Pois bem. Então o que eu quero dizer para vocês é que o Ministério de Minas e Energia é condizente com toda essa bandalheira que foi feita contra o garimpeiro. E isso foi feito na pessoa do seu Edson Lobão. que era senador e depois foi lidado a Dilma foi ministra de Minas e Energia. Foi também. No período da Dilma quando foi ministra de Minas e Energia eu não acompanhei porque eu ainda não estava trabalhando com a parte burocrática da cooperativa. Não conhecia muito profundamente detalhadamente as coisas. Mas sei que ela foi e ela também foi condizente porque na época foi exatamente quando iniciou-se aquela bandalheira que houve de fazer a transferência do CNPJ ilegalmente. Foi na época da Dilma. Então na época que a Dilma era ministra de Minas e Energia e hoje por sorte nossa nós temos ela como presidente da república para acabar de completar a situação. Então quando eu estou esclarecendo a situação eu afirmo com todos os detalhes com toda a categoria que o governo federal além de ter sido omisso nos direitos dos garimpeiros de Serra Pelada ele foi o governo que fez com que todas essas coisas acontecessem com que todas essas bandalheiras viessem acontecendo porque não tem nada que não seja assinado por algumas das secretarias do governo federal. Como por exemplo as pesquisas de mineração depois veio o alvará de funcionamento e o direito passaram para a empresa que estava pesquisando que é a Colossus. Então com todos esses acontecimentos através da DNPM através da Ministério de Minas e Energia através da própria administração da prefeitura do município então hoje nós temos uma situação que se tornou talvez a mais difícil que nós estamos tendo para resolver porque é uma situação jurídica uma situação jurídica onde nós da cooperativa com gasp sempre lutamos para que haja o direito a todos os garimpeiros que trabalharam lá que tem documento nós temos 84 mil garimpeiros documentados então existe um parágrafo na lei em que diz assim todos os garimpeiros que é um parágrafo único todos os garimpeiros que comprovaram com documentos que trabalharam em Serra Pelada no seu período de atividade tem os seus direitos garantidos só que essa lei não está sendo cumprida nunca foi cumprida nós sabemos que as leis são boas mas as execuções são péssimas né são péssimas então eu sempre costumo dizer que a lei é para os ricos agora para os pobres é o rigor da lei e é isso que aconteceu com o lugar em período de Serra Pelada então hoje nós temos uma situação bem adversa por quê? porque hoje nós temos a Congaspe que vem lutando incansavelmente pelos direitos do garimpeiro sem ter condições financeiras porque não tem apoio de nenhuma empresa não tem apoio do governo não tem apoio judicial agora sim nós estamos tendo pela misericórdia de Deus surgiram cinco meses atrás seis advogados através de um que viu a situação e se interessou e nós temos hoje seis advogados que trabalham lá em Belém por esta causa que inclusive como nós não temos dinheiro quando eu digo nós eu digo Congaspe então eles fizeram um contrato conosco um contrato em que eles têm o direito de receber o percentual deles se eles resolverem essa situação onde eles vão ter 20% que eles não quiseram nem esses 20% do direito de Minas esse direito esse 20% eles querem do dinheiro que está na Caixa Econômica do dinheiro que a Colossus vai ter que devolver para Congaspe porque ela pagou para a pessoa errada né então eles vão querer receber sobre este capital que está na Caixa Econômica tá e hoje graças a Deus é criar uma intervenção sobre a Comigaspe ela está sob intervenção tá e os nossos advogados fizeram reuniões estiveram com o desembargador que está apoiando a intervenção fazendo o que é de direito e então aí é que foi esclarecido tudo o que aconteceu porque até então apesar de mais de mil denúncias que nós fizemos o judiciário se disse não saber né não sabia daquilo que estava acontecendo do ocorrido daquilo das fraudes né que 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 aconteciam então aí hoje através dessa intervenção é lá dentro de Serra Pelada nós temos a Polícia Federal que assumiu na responsabilidade lá dentro agora só que ainda existe uma interrogação que que a Polícia Federal está fazendo lá está defendendo o garimpeiro ou está defendendo a Colosso né porque os nossos advogados já descobriram veja bem já descobriram já fiquei sabendo disso aqui né através de telefone que o interventor e a esposa dele trabalham para Colosso né e os nossos advogados chamaram o presidente da nossa cooperativa a Belém para marcar uma audiência com com o desembargador para saber realmente o que que está acontecendo Colossos foi uma empresa criada em Belo Horizonte quer dizer nacionalizada né porque é porque ela é canadense e a empresa canadense ou empresa qualquer empresa do exterior é na carta magna diz que ela tem o direito de no máximo 30% de qualquer negócio no Brasil né então essa empresa ela foi criada em Belo Horizonte com capital de mil reais foi só exatamente para nacionalizar tá por que ela queria nacionalizar porque ela através da Comigaspe estavam já com tudo pronto tudo feito para ficar com 75% do garimpo de Serra Pelada e o garimpeiro ficar com 25% né então essa empresa ela já foi ela já surgiu já com o pensamento já bem firmado em que ela iria se apoderar de Serra Pelada tá mas quem é essa empresa essa empresa é a própria Vale é a própria Vale a Vale é uma empresa que desenvolveu muitas coisas boas no Brasil mas é uma desgraça no Brasil a Vale é uma desgraça no Brasil por que? porque a Vale está levando todas as riquezas do Brasil para o exterior tá todo dia são milhares e milhares de carradas de trem que partem para o Itaqui lá em São Luís para ser embarcado para fora e até há poucos dias ela não pagava impostos para o Brasil o ROID que é da da mineração que foi discutido agora há pouco tempo exatamente por causa dessa situação então ela agora ela está sentindo o peso né ela está sentindo o peso da da arrecadação então essa empresa chamada Colossos ela é uma empresa canadense que através de falcatruas ela foi criada e nacionalizada aqui em Belo Horizonte bem ali em Minas Gerais tá mas ela foi criada exatamente com esta finalidade porque o garimpeiro de Serra Pelada ele foi penalizado em tudo porque foram os homens que descobriram aquele garimpo quem descobriu aquele garimpo não foi doce gel não foi vale não foi colossos não foi comigaspe quem descobriu aquele garimpo ali foram os garimpeiros através de um homem né que ali encontrou em cima da terra e dali surgiu né e aglomerou-se tanta gente ali tá então colossos vale é a mesma coisa colossos e vales trabalham juntas porque a colossos é uma subsidiária da vale a colossos é uma empresa legal ela tem CNPJ ela é uma mineradora de alto porte tá ela ela tem todos os direitos de trabalhar como mineradora tá tem dinheiro levantou um grande capital em cima de Serra Pelada vendendo ações lá em Toronto ações de Serra Pelada lá em Toronto capital muito alto né e nos três anos de pesquisa que ela fez que nós temos as informações de que em cada sonda ela tirava 2,7 kg de ouro se capitalizou trabalhou 3 anos sondando quando a Doce Gel sondou que nos deu é é o mapa da sondagem naquela época era de 20 em 25 metros e ela sondou de 5 em 5 metros então ela fez já tudo premeditado agora é uma empresa legal é uma empresa que tem juridicamente seus poderes tá mas infelizmente fraudulenta né então diante de tudo isso que aconteceu de todas essas falcatruas de todas essas coisas acontecidas é nós é vemos a Serra Pelada como conhecemos desde 1983 hoje a situação em que a Serra Pelada está é calamitosa primeiro é em 2010 em 2010 para 2011 a Colossus mandou através de ordem judicial derrubar os barracos das pessoas que moravam lá né e algumas pessoas por quê? porque eles queriam a Colossus queria comprar o direito dos moradores e os moradores não queriam vender não queriam vender apesar dela já ter comprado a Vale ter comprado muitos direitos no passado e agora queria fazer a mesma coisa só que muitos não venderam então ela mandou passar tratou por cima é é teve casa lá no Arraco que a filha da dona da casa estava tomando banho estava pelada saiu correndo tá entendendo? foi um absurdo aquilo lá né um absurdo muito grande então como tudo isso não bastasse né a polícia manda bater em velho lá dentro na própria polícia existe pessoas que que fazem das crianças né que usam as crianças tá as meninas inclusive teve um cabo lá que foi é é obrigado a a a ser tirada a farda porque foi denunciado na época tá como se isso não bastasse o prefeito do município junto com a Colossus que prometeram que quando foi pra fazer esse contrato fraudulento lá prometeram que a vila de Serra Pelada ia ser é calçada né asfaltada ia ter colégios bons cesta básica pra todos aqueles que tivessem necessidade né que precisassem que lá todo mundo precisa com o excesso dos poucos comerciantes que tem lá dentro então o prefeito junto com a a Colossus nada disso fez Serra Pelada a vila de Serra Pelada é quando a gente olha pra aquilo ali a gente tem realmente uma impressão de que a gente está numa cidade daquelas do faroeste quando foi nos filmes né quando os bandidos entraram que acabaram com tudo e realmente né ficou acabada é cidade fantasma então ali há a rancenia que antigamente chamava-se lé pra hoje mudar um nome bonito né até rancenia ali existe né a doença de todos os tipos por que doença de todos os tipos porque ali existe o tuberculoso ali existe o ranceniano ali existe pessoas que sofrem de malária que tem problemas mentais que tem ali só ali tem gente de todo tipo ali dentro sofrendo porque não pode às vezes não tem dinheiro pra pagar uma consulta e o governo nós sabemos o governo que nós temos né aqui na região talvez seja melhor que lá mas lá dentro de Serra Pelada nós temos um posto de saúde que às vezes falta até um comprimido pra uma febre qualquer tá não tem nada lá é realmente calamitoso né calamitosa a situação de Serra Pelada da Vila de Serra Pelada agora eu tenho certeza não é só uma imaginação eu tenho certeza que a justiça divina usando homens capacitados ainda vão fazer de Serra Pelada a melhor cidade do Brasil porque ali é onde existe o lastro de valores que o Brasil precisa ali nós temos em Serra Pelada uma avaliação feita em 2008 feita pelo governo federal e que a Serra Pelada se fosse vendida naquela época custaria 10 trilhões 750 bilhões de dólares em que se fosse dividido pra cada um dos garimpeiros daria 68 milhões pra cada um e temos também a afirmação de um geólogo japonês que disse que homem nenhum do mundo tem capacidade pra calcular o valor de Serra Pelada é muita coisa ali em Serra Pelada nós temos não lembro o nome do minério mas é o minério mais caro do mundo que nós só temos na Bélgica e temos em Belo Horizonte é isso mesmo tá e temos na Serra Pelada nós temos ali afirmadamente 17 tipos de minério onde enriquece o nosso país e o nosso governo federal está deixando tudo isso escapar para o exterior porque dentro daquelas carradas que saem de ferro ali vai o ouro ali vai o paládio que é mais caro que o ouro ali vai a prata ali vai a pratina vai vários tipos de minério e o nosso governo federal fecha os olhos para tudo isso deixando o estado mais rico em riquezas naturais chama-se parar passar pela miséria que está passando que o parar apesar de tudo isso é um estado que está passando por dificuldades muitas dificuldades sendo o estado depois de Belo Horizonte de Minas Gerais porque Minas Gerais já acabou a sua riqueza natural está muito pouca mas o parar o parar inteiro as riquezas naturais são grandiosas são grandiosas mas como eu dizia o nosso Deus usando homens capacitados e ele mesmo capacitou nós vamos ver uma grande cidade sendo edificada em voltas ali de Serra Pelada porque é o município mais rico que nós temos no Pará chama-se o município de Curionópolis ali em qualquer montanha daquela que você furar você encontra ouro é a coisa mais linda que nós podemos observar que nós podemos ver que nós podemos contemplar é aquele município se vocês não conhecem vocês precisam conhecer as montanhas as belezas que há naquele município e toda aquela região é contaminada de ouro e de vários tipos de minério como manganês calcário jazidas enormes mas torno a dizer tenho certeza que Serra Pelada pode até que eu não alcance mais mas meus filhos vão alcançar meus netos tá e é o maior prazer que eu tenho na minha vida é de partir daqui e saber que eu vou deixar um legado para os meus filhos mesmo que seja ainda imaginário né mas que eu tenho certeza que é coisa grandiosa o senhor chegou lá por quantos anos? ah quando eu fui pra lá eu já tinha 40 42 anos não foi fácil não é fácil olha me perdoe o nosso governo federal mas nunca foi fácil pra pobre o nosso governo federal principalmente o companheiro Lula que criou a reforma agrária criou ou não? ampliou nunca 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 fez reforma agrária no Brasil nós brigamos lá dentro companheiros nossos baleados seguranças chamada escolta armada foram baleadas já houveram várias batalhas porque o dono daquela fazenda ou os donos são grandes políticos são 22 integrantes porque eles têm 48 fazendas das maiores que nós podemos imaginar dentro do estado do Pará e a reforma agrária não é feita tanta gente tem morrido isso é responsabilidade do nosso governo federal que não cumpre com o que promete e a nossa justiça não executa os nossos direitos e o pobre é marginalizado em todo o Brasil e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus